Será que o juiz vai ser substituído pelo computador? Hoje ainda tem possíveis falhas, mas isso, com qualquer tecnologia, quanto mais você vai usando, ela vai se aprimorar. Talvez isso ajude com que a gente socialize mais a justiça de uma forma mais ampla. Mas ainda assim, os casos são muito particulares, então há necessidade de uma análise específica, uma análise humana. Nós queremos um grande irmão, nós queremos uma verdade única. Essa é a grande pergunta que está por trás. A atividade judicial começa a se transformar. Tudo aquilo que a gente chama tradicionalmente de jurisprudência, jurisprudência repetida, adquire um outro sentido. Será que o juiz vai ser substituído pelo computador? Essa é uma das interrogações que se fazem. Ela não é totalmente desprovida de sentido, a pergunta. Não é impossível que daqui a uns 40, 50 anos, você vai saber isso, de fato, você só lide com regras de instrução de como fazer, e não propriamente todo aquele sopesamento, ponderação, que marca o exercício da judicatura. Eu não acredito que a inteligência artificial vai, no final das contas, julgar os casos e o juiz vai ser dispensado, mas que ela vai facilitar enormemente a vida do juiz na busca de precedentes, para ver se aquele recurso deve ou não ser admitido com base, que uma pesquisa que um ser humano ia demorar dias, semanas para fazer, ela faz em segundos. Eu lembro de um caso interessante que teve nos Estados Unidos, que existia um aplicativo que usava a inteligência artificial, que com base nas redes sociais da pessoa, ele apontava para o magistrado uma tendência de reincidência daquela pessoa ou não, e isso era considerado pelo magistrado para deferir verdades, para autorizar a pessoa a sair da prisão ou não. E até que ponto as informações extraídas da rede social e a forma como isso é avaliado pelo aplicativo, não traz um viés daquela pessoa, do engenheiro que concebeu o algoritmo. Não eram públicos os algoritmos, porque era considerado um segredo industrial. E tudo bem, faz sentido isso em termos jurídicos, mas como que você vai incorporar isso numa atividade judicial, de prestação de serviço público essencial, com a forma como é tratada a liberdade individual de uma pessoa, que é feita com apoio de um sistema que a gente desconhece quais são os parâmetros que foram usados? É uma pergunta um pouco perturbante, né? E além disso, tinha aquele filme Minority Report, que eu achei interessante. A gente vai começar a julgar com base em predições, em possibilidades, em estatísticas. Não me parece que a gente queira ser uma sociedade que reproduza vieses, que julgue de forma, com base em predições. O caminho do judiciário certamente vai ser pautado para um uso cada vez mais crescente de tecnologia, mas não para a tecnologia efetivamente tomar uma decisão num processo judicial, mas para ela contribuir com a decisão em um processo judicial. Contribuir para uma justiça mais justa no seguinte sentido, de que a gente efetivamente trate iguais como iguais e desiguais como desiguais. A capacidade de processamento, de categorização, de você fornecer o mesmo resultado judicial às pessoas que estão na mesma condição e não deixar ali as subjetividades do julgador ou as impressões que ele possa ter em determinada situação, é algo que a tecnologia pode fornecer e talvez isso ajude com que a gente socialize mais a justiça de uma forma mais ampla. Hoje eu não acredito que a gente tenha uma evolução tão grande da inteligência artificial a ponto dela ser capaz de substituir um advogado ou um juiz para realmente uma redação de uma petição por completo ou também a emissão de uma decisão judicial. Isso porque, claro, a gente trabalha com processos, uma matéria especializada, e isso, claro, tem uma repetição de temas e de direito, mas ainda assim os casos são muito particulares. Então há necessidade de uma análise específica, uma análise humana, para que eu adeque todo aquele arcabouço de temas e teses ao caso concreto. E eu acho que a escolha de você ter um judiciário pulverizado com vários olhares tem uma justificativa existencial. Nós queremos um grande irmão? Nós queremos uma verdade única? Essa é a grande pergunta que está por trás. Me parece que a escolha constitucional é que, por sermos humanos e temos muitas complexidades, essa complexidade e essas particularidades de cada caso concreto é revelada em cada caso concreto, o olhar de cada juiz. Você gostaria que existisse no seu julgamento, na sua vida, uma verdade absoluta? Você como ser humano ficaria satisfeito em saber que você, qualquer que fosse o seu argumento, qualquer que fosse a sua incerteza, qualquer que fosse a sua angústia, ela estaria submetida a uma verdade pregamente estabelecida? Eu acho que isso é contra as nossas inquietações humanas enquanto espécie, sabe? Eu não acredito numa verdade absoluta, que talvez possa ser ineficiente, mas nós precisamos desse processo para que a gente estresse os nossos argumentos, para que a gente sinta que a gente foi ouvido. Eu falo nem como o juiz, eu falo como cidadã. Não gostaria que tivesse uma única verdade absoluta editando todas as possibilidades da minha vida sem que eu pudesse questionar algum aspecto disso.